O ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo, deslocou-se à Maláxia para receber tratamento médico. O atual presidente do Partido Fratellino e a esposa deslocaram-se às 8 horas da manhã à Maláxia para receber o tratamento médico. O Diretor Nacional Apoio Hospitalar e Emergencia Interino, Vitor Martins, informou que o Ministério transferiu já o ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo, ao exterior, a fim de receber cuidados médicos. Já o Diretor Clínico do Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia, relatou que o ex-chefe de Estado foi internado no HNGV e o médico detectou que o antigo presidente da República sofre da infecção pulmonar, mas foi já recuperado. Recorre-se que o atual presidente da Fratellino internou no Hospital Nacional Guido Valadares no dia 12 de setembro e foi alta a 17 deste mês.